Fala ai pessoal, Chacau aqui, e hoje vamos fazer um vídeo aqui, a Mateba, vamos falar um pouquinho dela aqui, você pode estar equipando ela todas as miras, beleza? Somente isso, eu estou jogando com a de 1.5x e depois eu acho que vou trocar aqui, beleza? Eu vou deixar um videozinho rápido em cima de como ela é na vida real, só para vocês terem uma base Essa arma aqui cara, ela é fabricada na Itália, produzida pela Mateba e distribuída pela Mateba mesmo, eu sou um dos fabricantes Munição dela aqui ó, .44 e .357, então, que essas munições fazem um regaço galera Já morri na despedida, ele me falou que ia me pegar, carai, então, vamos lá, ai que bosta ó Vamos lá, dano dessa arma aqui cara 140 de dano, 8 metros de alcance Cadência dela Cadência dela é de 215 Se comparado com a Deserte A Deserte ela tem Menos dano Tem 113 de dano e essa aqui 140 A Deserte tem 265 de cadência e 10 metros de alcance A dificuldade que eu encontrei nessa arma aqui ó, a recarga dela É muito lenta, infelizmente tá Olha lá pra vocês verem ó Então você tem que sair correndo e fazer a recarga velho, senão você vai tomar Entendeu? Senão você vai tomar Então essa dificuldade dessa arma aqui, de longe, é sensacional Três tiros, derramo o meninão lá na frente De novo cara Quase, não, essa não foi, mas eu peguei ele Então, essa é a dificuldade dela Eu acredito que os snipers vão gostar dessa arma Pelo simples fato de ter muito dano Então vai ser ótimo Tá vindo o cara aqui ó Ai que bosta ó Eu tenho que trocar um cirinho aqui ó Dar um cirinho e sair já no pinote cara Sair correndo Porque é foda essa arma ó Foda a maneira de dizer tá Ela é ruim cara Na recarga dela O recarregamento dela é muito lento cara Nossa hein Sem violência meninão Então ela é muito lenta Provavelmente essa é a desvantagem dela Tá? As outras pistolas São bem mais rápidas Muito rápidas Muitos rápidas Olha lá ó A capacidade das munições aqui ó Aquela no tamborzinho dela aqui ó Seis tá? Seis munições então acerta tudo Senão ela você tá fudido Você vai morrer O bar joga bem pra carai Bart 7 7 barra 5 Eu to acostumado a jogar de pistola cara Mas com bioneta Então Eu To apanhando um pouquinho aqui ó E vem Olha lá ó Então eu to apanhando um pouquinho Porque Só tem que só dar tiro Então Você tem que usar a sabedoria E o frio foral Você toma a tiro de todo lado Se você não ficar ligeiro Você vai morrer Né? Então é Foda Falar pra ele review É? Mas Vou ficar com o frag ruim? Fazer o que? Não passem vontade galera Se acharem interessante essa arma Comprei Eu comprei pra 30 dias Tá? Eu comprei pra 30 dias Comprei aí pra 7 Testem ela E se acharem legal Comprei pra mais dias Nossa Que vesgada do caralho velho Comprei pra mais dias Se acharem legal Os cara quer pegar no paranauê Ele tudo jeito velho Paranauê não No desfibrila Aí ó Olha o outro aqui ó Olha o outro aqui ó Ih vem dois Pessoal de mim Ah sai e recarrega velho Sai e recarrega Sai e recarrega Corre daqui Olha lá Olha os caras Tá foda velho Olha lá valeu Obrigado pra você Meu Deus O deserto é foda O deserto tem uma cadência fudida Ainda era uma nerfada dela Eu parei de jogar um pouco de deserto Jogando de USP Tô jogando um pouquinho de USP Ah fudeu Então É Preciso voltar a jogar ali deserto também Porque tem um dano fudido E a USP tem pouco dano Mas tem Boa Até que tem uma cadência razoável Tô mantendo as costas aqui Vamo lá Não Como eu sempre falo Não prometo não frag Porque atenção não é fazer frag Se eu quisesse fazer frag Eu gravava gameplay E metei o Aldi em cima É mais pra vocês estarem vendo Como é que é essa arma aqui Beleza Errei tudo Tirando o cara Vou fazer a recarga aqui E vou voltar Tamo ai Mateba Mateba neles né Vi um video ai Acho que dos Caras da Razer Mateba neles O Da uns tiros Lá E faz a recarga Sai fora e faz a recarga Que é Sucesso Puta fudeu Sai 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 Ah não deu cara Eu quero ir pegar no desfirmil Aí eu saio fora Aí o Barton joga bem pra caralha 34 Barra 14 Eu sou ruim da pistola galera Eu não manjo muito das parada não Eu vou pegar um Red Glitch aqui ó Os cara já ta vindo já Pô O cara joga bem pra caralha Os cara querem pegar isso de qualquer jeito velho Mas da nada não Vamo lá Aí ó Fodeu velho A recarga dela é muito demorada A recarga dela é muito demorada Uai O que aconteceu quando eu matei o cara? Vamo lá Dezenove e quatorze Frag Orreveal Orreveal Faltou um minutinho Uma teba neles E vamo lá Galera eu Eu não sei se eu falei isso pra vocês Mas eu Tô Tô contente aí com o canal Como eu costumo falar né O canal não Não é meu É nosso Sendo bem aceito Por todos Se eu tô gostando pra caramba Eu vi um comentário Que o cara fez aí Eu não lembro o nome dele Porra cara Ele falou legal Ele falou que o meu canal É um dos Não É o melhor review Eu nunca Eu pretendo fazer Bem feito E Na parte de reviews Cara Ele Tá bem bacana Ele gostou muito Ele falou muito bem Do canal Né É Que o canal É um dos melhores Na parte de reviews Então eu gostei pra caramba Do que ele falou Achei bacana Bom galera É isso aí ó Se gostou desse vídeo Deixe seu like Eles são meus favoritos E Valeu Um abraço a todos